Oi gente, começando mais um vlog por aqui, preciso admitir que eu estou exausta, deve dar pra ver pela minha cara A gente tá vindo aí de duas noites bem difíceis de sono do neném, que ele ficou resmungando muito, acordando muito, enfim Então eu e Matheus estamos bem cansados, mas daí eu falei, quer saber, vou tirar o pijama, vou pôr uma roupa pra ver se dá uma ribada E deu, eu falei, então agora também que dei uma acordada animada, vou pegar a câmera, vou gravar um vídeo, né, vou compartilhar um pouquinho de como tá nosso dia a dia aqui com vocês Espero que vocês gostem de acompanhar, deixa aqui nos comentários também, me conta o que você quer que eu mostre aqui no canal Sobre o nosso dia a dia, as coisinhas do neném, enfim, nossa rotina, o que vocês querem ver por aqui Vim pra cá mostrar o neném e no fim ele está tirando mais um cochilo Acordou de novo, tadinha, ele tá com soluço, daí ele quer dormir, mas ele fica acordando com o próprio soluço Ele tá aqui na cadeirinha dele, que é a nova coisa preferida do momento aqui em casa, olha que fofura Essa cadeirinha é bem fofa, ela é super básica, é baratinha, é da Fisher Price e ela vibra e chacoalha um pouquinho, se você chacoalhar ela assim, ó Oi, nenê Eu não sei se eu abro o olho, se eu fecho Oi A gente pegou emprestada essa cadeirinha de um casal de amigos nosso, porque o filho deles não tá mais cabendo nela Mas eles querem guardar pro próximo filho, né, então enquanto cabe no Erico a gente vai usar aqui e depois a gente devolve pra eles Mas já fica essa super dica, gente, bem no comecinho, quando é muito recém-nascido, muito molinho o nenê, eles não ficam, né, nessas cadeirinhas Mas agora que o Erico tá com dois meses, tá sendo uma mão na roda, sério, porque ele adorou a cadeirinha Ele fica super entretido, olhando pros brinquedinhos, tentando pegar Ele mesmo mexendo as perninhas, faz a cadeirinha mexer Então assim, ele mesmo se nina na cadeirinha E enfim, faz alguns dias que tá aqui em casa e ele tá amando, então fica essa dica Tempinho anda bem brocochô por aqui Bem inverno de Vancouver, nubladinho Ontem ou antes de ontem, não me lembro, eu consegui sair e dar uma passeadinha com ele, ó, vou até botar um videozinho aqui Depois de uns 15 passos ele capotou, mas pra mim foi bem gostoso sair e tomar um solzinho A gente andou um monte na trilhazinha que tem aqui perto de casa Admito que eu não tô saindo muito com ele, queria tá saindo mais Mas além da chuva, né, que desanima e daí não dá, não vou sair pra tomar chuva, né É difícil sair com o bebê, gente, você tem que pensar em tanta coisa Tem que sempre levar a mochilinha, né, tipo, ah, e se precisar trocar a fralda? E se precisar amamentar em algum lugar? E se vazar a fralda, precisa trocar de roupa, né, muita coisa pra pensar Então nesse começo, além dele estar sem vacinas também, né, a gente não saiu tanto de casa Mas espero, né, que o tempo ajude e que a gente consiga passear cada vez mais Porque foi bem gostoso esse dia aí que eu mostrei pra vocês Então quero adicionar mais isso na nossa rotina, sabe? Pra mim vai ser muito bom também sair mais de casa E falando em vacinas, Neném tomou as vacinas ontem Eu fiz algumas imagenzinhas aqui Da gente indo pra clínica e lá na clínica também Então vou colocar aqui Indo tomar as primeiras vacinas Já mediram a cabecinha, mediram o tamanho dele Pesaram e eu fiz xixi, obviamente No chão todo Seu sapeca Ficou peladão pra pesar Chafariz pra cima assim, olha isso Eu tava na cadeira Pegou em você? Eu acho que pegou em mim um pouco Ainda bem que eu tô de véssia, a propaganda A prova d'água e a prova de justiça de Érico Ih, lindão E daqui a pouco a vacina A vacina Mas a gente vai fazer consulta também com o nosso Family Doctor Primeira consulta do Nenê Né, lindão? Lindão Quem tá felizão? Felizão, pré-vacina Nem sabe Pré-vacina Gostoso Gostoso Tô recebendo muitas mensagens no Instagram Sobre vacina de Nenê Tipo, quais vacinas eles dão aqui O que é diferente do Brasil Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O site do governo canadense, tá gente? Lá tem tudo Tem a planilha certinha De quais vacinas toma com qual idade Então vou deixar aqui Quem quiser essa informação Tá tudo super detalhado nesse site O Érico então tomou agora as primeiras vacinas Aí com dois meses Foram três vacinas, né? Três picadinhas Duas numa perna Uma na outra E uma que era de gotinha Um liquidinho Que aliás foi muito fofo ver ele tomando Porque a mulher falou que é docinho, né? E daí assim Ele só toma leite, né? Só toma leite do peito Então a primeira coisa diferente aí Que ele experimentou Foi fofinha a reação dele Então foram isso Três vacinas E uma de gotinha ontem E ele ficou bem até De noitinha ele resmungou bastante Ficou acordando bastante Não teve aquele sono De capotar, sabe? De dormir bem mesmo Por isso que nós estamos todos cansados Mas agora ele tá aqui Tirando o cochilo dos deuses dele Eu não, né? Mas tudo bem Não aguento esse bico Mas enfim É isso Daqui a pouco mostro mais umas coisinhas pra vocês Vamos almoçar por aqui agora E como sempre me pedem Essa dica Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu pedi umas marmitas essa semana Meus pais foram embora, né? Faz uma semana e pouco agora Então eu queria ter comida em casa Pra facilitar pelo menos essa parte, né? Do dia a dia Não ser tudo de uma vez só Eu ter que, né? Fazer comida, supermercado Limpar a casa, etc Tudo sozinha de uma vez Então a gente pediu comidinha No Two Guys with Knives Ó Nessa empresa aqui O Matheus gosta bastante Ele sempre pede Eu acho as porções bem grandes Tem sempre opção vegana Paleo Low carb Enfim Tem várias coisas saudáveis E tem coisas brasileiras também Porque se não me engano Um dos dois é brasileiro Então sempre tem umas coisas Tipo escondidinho Estrogonofe Essas coisas assim Então pra quem Os dois são brasileiros? Matheus falou que acha Que os dois são brasileiros Enfim Então sempre tem opção De comidinha brasileira também Então anota aí Chama Two Guys with Knives Infelizmente não é uma parceria Se quiserem fazer uma parceria Tamo aí Mas é isso Bom pra facilitar a vida, né? Então a gente tá com várias marmitinhas Pros almoços e jantares da semana Que daí é uma coisa a menos Pra pensar por aqui É isso Vamos almoçar? Matheus já tá lá no sofá Vendo Two and a half men O nenê continua dormindo na cadeirinha E é isso Até mais tarde Tchau! 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 Quem é o lindão da mamãe? Quem é o amor da minha vida? Quem é o amor da minha vida? Gente, o nível de não aguentar mais Ficar em casa chegou Ao ponto de que eu vou passear no corredor com o neném agora. O cara do Matheus. O Matheus tem live agora, eu passei o dia todo fazendo nada. Tá chovendo, então eu não consigo ir passear lá fora. Eu botei o neném no carrinho e ele ficou quietinho, olha só que paz. Eu falei, bom, já que eu não posso ir lá passear na natureza, porque, né, não para de chover nessa cidade, eu vou dar uma volta no prédio. É melhor que nada. Não, tá chovendo, chovendo mesmo. Enfim, vamos lá. Vou passear no corredor, entendeu? Dá uma volta. Trocar os ares. Não, só o neném. Não, ele não dá, ele não segue com o coleiro. Mas vai estar preso? Não. Fica pra dentro. Seu, fugiu. Vai fugir? Não vai, não. Ai, ai. É isso, uns dias estamos na natureza, entendeu? No outro estamos no corredor do prédio. Passear. Nossa, eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês uma coisa que eu nunca mostrei no canal. E eu já recebi umas mensagens perguntando como é o correio aqui. Ó, eu tô aqui na parte da frente do prédio e tem umas caixinhas com chave. Então, a gente tem a chavinha do nosso correio e os carteiros também tem. Então, eles conseguem entrar no prédio e colocar as nossas cartinhas, né, as coisas pequenas, aqui dentro, no número do nosso apartamento, ó. Né? Muito interessante. E alguns itens grandes, tipo Amazon, eles normalmente entram no prédio e deixam na frente da nossa porta, fica ali mesmo do lado de fora. Quando precisa assinar, eles batem na porta ou ligam, né, no nosso buzzer, no nosso interfone. e se a gente não atende, eles vão embora e deixam um recadinho aqui pra gente, né, falando que eles tentaram entregar e não tinha ninguém em casa. Ou, às vezes, eles deixam aqui na frente os pacotes também, ó. E outra coisa legal que tem aqui, que é do Canada Post, que é o correio daqui, é essa cachorna aqui, tipo esse cofre, que também serve pra itens maiores. Então, às vezes, eu abro aqui a nossa caixinha do correio e tem uma chave, que é a chave de uma dessas caixinhas aqui. Então, por exemplo, a chave D, dessa aqui, ó. Daí eu consigo abrir esse cofre e pegar a minha encomenda grande, que não cabia aqui, né, na minha caixinha de carta, que eles deixam ali pra gente. Então, enfim, muita gente pergunta, porque no Brasil a gente tá acostumado que prédio tem um porteiro, né, ou zelador, alguém que fica, né, embaixo e recebe as nossas correspondências. E aqui não. Aqui eles interfonam alguém do prédio, né, deixa eles entrarem ou quando é o correio oficial do Canada Post, eles têm uma chave que eles conseguem entrar em todos os prédios e eles deixam aqui, na nossa caixinha de correio ou na frente da nossa porta. Peguei aqui nossas cartinhas e só um detalhe, é tipo spam, né? A gente recebe muito aqui também, assim, revistinha, sabe? Revista de supermercado, papel de político, de propaganda e tal, tipo, vote em mim. Sempre colocam isso também. A gente até colocou um recadinho dentro da nossa caixa de correio que fala, né, por favor, sem flyers, né, sem nada não oficial, assim, que não seja oficialmente pra gente. E mesmo assim, eles colocam, sempre tem propaganda. Eles deixam até um lixo reciclável aqui do lado, ó, que sempre fica cheio de revista de supermercado, etc., e essas coisas que ninguém pediu e que eles ficam dando pra gente no correio. Ó, sempre cheio a caixinha. Enfim, tá vendo? Meu passeio pelo prédio acabou sendo útil. Mostrei uma coisa nova pra vocês. Nossa, e outra curiosidade bizarra, olha isso, são cinco da tarde, olha como tá lá fora. um breu total aqui no inverno, amanhece muito tarde e escurece muito cedo. eita mais gosso, gosso, Eu vou te dar uma olhada.